Vejo um homem na rua sentado pedindo um pão Uma criança chorando sozinha estendendo a mão O outro matando e roubando sem dó e sem piedade O homem com medo do homem no meio da sociedade Deus tem a dor dessa terra, é fome, é peste, é guerra O povo na contramão Deus envia teu filho de novo, dessa vez quem sabe este povo Aprende a tua lição Países se confrontando por motivos banais Também estão destruindo a flora e os animais A natureza chorando ao ver tanta destruição Será que o homem perdeu de vez a sua razão Deus tem a dor dessa terra, é fome, é peste, é guerra O povo na contramão Deus envia teu filho de novo, dessa vez quem sabe este povo Aprende a tua lição Deus tem a dor dessa terra, é fome, é peste, é guerra O povo na contramão Deus envia teu filho de novo, dessa vez quem sabe este povo Aprende a tua lição Deus tem a tua lição Deus tem a dor dessa terra, é fome, 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 é f